A vida de Paul Gauguin foi tão multicor quanto sua pintura, um caldeirão espesso e variado de diferentes estilos, ideias e culturas. Ele foi o mais inquieto de todos os artistas alimentados pelo impressionismo, um bem-sucedido corretor de valores e pai de família que, já mais velho, foi para o outro lado do mundo para fugir da civilização e se realizar como artista. Criar arte, explicou ele, é simples, muito simples. Para tanto, preciso me renovar em natureza não estragada, não ver nada além de selvagens, viver como eles, transmitir como uma criança o que minha mente concebe usando meios de expressão primitivos, que são os únicos corretos e verdadeiros que há. Paul Gauguin viajou desde muito cedo. Ele nasceu em Paris em 7 de junho de 1848, mas passou seus primeiros seis anos no Peru, de onde se originava a família de sua mãe. Seu pai era um jornalista político que levou a família para a capital peruana, Lima, para montar um jornal. Mas ele morreu de um ataque cardíaco durante a viagem. A tragédia, no entanto, não desencorajou Gauguin de suas futuras viagens. Sua mãe levou os filhos de volta para a França, onde aos 17 anos Gauguin entrou para a marinha mercante e navegou pelos cinco anos seguintes, visitando o Panamá e o Pacífico, os lugares tropicais que sempre assombrariam sua imaginação. Ele estava na Índia quando recebeu a notícia de que sua mãe morrera. Para todos os efeitos, ele estava só no mundo e sem raízes. Ele iniciou uma bem-sucedida carreira como corretor de valores em Paris, 1872. Pelos dez anos seguintes, ele viveu uma vida burguesa, modelo, ganhando bastante dinheiro, casando com uma jovem dinamarquesa chamada Matt e tornando-se pai de cinco filhos. Dois anos depois de chegar à capital francesa, ele também começou a desenvolver o interesse por arte quando visitou a primeira exposição impressionista em 1874. Gauguin ficou fascinado com o trabalho deles, o livre uso da tinta, os cenários informais, os tons mais claros e a revigoração da pintura francesa de paisagens. Tanto assim que ele se tornou um ávido colecionador de obras impressionistas. Não demorou e Gauguin decidiu tomar ele mesmo do pincel e da paleta. A princípio, ele pintava nos fins de semana e elevou-se às aulas noturnas. Ele demonstrou talento suficiente para ser aceito como discípulo por Camille Pissarro, que o apresentou ao método impressionista de pintura ao ar livre. Mas logo, logo, Gauguin aplicou as lições do impressionismo a imagens de interiores domésticos e à figura humana. Este quadro foi pintado quando Gauguin tinha 30 anos, uma imagem calma, tranquila, mas de alguma qualidade para um novato. Ele mostra sua mulher, Matt, sentada diante de uma janela, em casa, costurando com a mesma intensidade nas mãos que Gauguin aplicava ao ato de pintar ao retratá-la. Com suas pinceladas secas e bruxeliantes, ele acaricia seu rosto, o que dá eco ao efeito de harmonia doméstica, até bem-aventurança. Nesta obra e em outras, Gauguin mostrava um crescente talento que começou a grandear elogios dos críticos quando expôs na sexta exposição impressionista de 1881. A quebra do mercado de valores, um ano depois, ajudou Gauguin a decidir que a pintura era sua vocação. Apesar de ter mulher e cinco filhos para sustentar, a arte assumir a posição prioritária em sua vida. Tempos de desespero financeiro se seguiram. Gauguin deixou a mulher e os filhos em Copenhague com os sogros enquanto foi para Paris tentar ganhar a vida pintando. Em vez disso, o empobrecido Gauguin teve de ganhar dinheiro colando cartazes. Ele venderá sua coleção de impressionistas para sustentar a si mesmo e a família e escreveu a Pissarro, todo dia me pergunto se não devo ir ao sótão e passar uma corda no pescoço. A única coisa que me impede é a pintura. Juntando algum dinheiro, Gauguin decide deixar a capital francesa no verão de 1866 e buscar inspiração e uma vida mais barata na Bretanha. Ele viajou para Ponta Vannes, um vilarejo a poucos quilômetros da costa, e uma colônia de artistas já há 20 anos. Pela primeira vez na vida, Gauguin pôde se entregar totalmente à pintura. Em Paris, ele fora uma figura talentosa, mas menor. Na Bretanha, ele se tornou um personagem dominante entre os pintores conservadores que lá se reuniam, onde o impressionismo ainda era considerado arte radical. Mas Gauguin já começara a se mover para além de seu estilo impressionista delicado, naturalmente observado, tendendo para um estilo de desenhos mais pesados e planos de cor mais chapados. E foi em Ponta Vannes que Gauguin começou a pintar suas primeiras obras originais, aos 38 anos. Mesmo à primeira vista, esta é uma repousante imagem de quatro camponesas bretãs, exoticamente vestidas nos trajes locais, juntinhas perto de um muro baixo, fofocando animadamente, enquanto um fazendeiro e seus gansos passam na direção oposta, atrás delas. Não há horizonte e a sensação de espaço é condensada e desajeitada, com a mulher da direita retratada no perfil restrito e com seu tamanco projetado no canto inferior direito. As pinceladas ainda são soltas, mas estão apertadas por uma linha dominante crescente que marca as formas e amplia o mosaico decorativo de cores delicadas e vibrantes. O que mais impressiona são as toucas brancas engomadas que as mulheres usam e que flutuam em todas as direções, enfatizando seus rostos simples, impassíveis e criando um design abstrato e luminoso na superfície da tela. Elas dominam a pintura, ampliando a sensação de mistério, de coisa estranha, que se tornou uma crescente obsessão para Gauguin e a base para seu estilo diferente e original. Após três meses na Bretanha, Gauguin retornou a Paris para tentar vender sua obra, onde, com a chegada do inverno, o estado de saúde e de seu moral atingiram o desespero. No início de 1887, Gauguin estava cheio de dívidas e resolveu deixar a França por algum tempo. Junto com seu amigo Charles Laval, pulou em um navio de partida para a América e eles acabaram no canal do Panamá, trabalhando como peões de obra para costear a viagem de volta. Mas na ida, eles viram a ilha de Martinique e resolveram que ela seria um paraíso adequado para se morar e pintar. E foi o que fizeram, sendo esta uma das cerca de 12 telas que Gauguin produziu numa estada de quatro meses. Moravam em uma cabana, observavam a luz, a cor, a vegetação e o estilo de vida. Tudo está refletido nesta composição chamada Embaixo das Mangueiras. Mas o que à primeira vista parece apenas uma olhadinha na vida cotidiana é, na verdade, um quadro totalmente ordenado e controlado, do ritmo pontuado das árvores, pá, 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 direto para a esquerda, até o formato composicional das figuras, que é triangular, com os animais dando ênfase, mas também sendo figuras bastante disparatadas nas laterais. E a pincelada, ou a técnica que Gauguin empregou, ela é quase acariciante no rosto, mas esses batimentos são quase riscos de lápis, horizontais aqui. O vermelho e o verde são cores composicionais dominantes, mas é alguma coisa que nem sempre se percebe ao primeiro olhar. Está bem mais evidente no turbante da mulher, mas observando-se a vegetação atrás, vê-se que tudo é formado por uma combinação de vermelho e verde e, pela faixa azul dominante ao fundo, o próprio mar. É uma imagem de tranquilidade e calma, mas também muito forte. As linhas do desenho que Gauguin emprega estão ficando cada vez mais fortes e ele achou, ao voltar à França, que essas obras tinham ultrapassado qualquer coisa que ele tivesse feito antes, em Ponta Vann. A ideia de que o paraíso, de alguma forma, alimentaria sua arte ficou cada vez mais forte e, como veremos na década seguinte, ele se tornou dominante em seu trabalho. Mesmo que a viagem à Martinique tenha tido um final infeliz, Gauguin caiu doente de malária e desinteria, conseguindo ser repatriado em novembro de 1887. Ela resultou em suas primeiras soberbas paisagens exóticas e marcou seu verdadeiro rompimento com o impressionismo. Com efeito, ele encontrará sua voz artística. Pela força de seus colhedores de mangas e outros quadros da Martinique, sua obra foi comprada por um marchand parisiense chamado Théo van Gogh, irmão de Vincent. Gauguin e Vincent van Gogh se tornaram amigos íntimos. Com Théo começando a vender as obras de Gauguin, seu estado de espírito e saúde também começaram a melhorar e ele estava pronto para outra mudança de cenário. Assim, quando Vincent mudou-se para a Provence, em 1887, Gauguin partiu novamente para Ponta Vann para pintar com renovada energia e vigor. Eu amo a Bretanha, escreveu ele. Há algo nela de selvagem e primitivo quando meus tamancos de madeira golpeiam esse solo de granito ou sua batida seca, surda, poderosa que busco em minha pintura. Essa batida reverbera em um quadro às vezes chamado Visão após o Sermão, ou às vezes Jacó lutando com o Anjo, pintado quando Gauguin tinha 40 anos. Aqui ele retrata figuras bretãs rústicas, orando no primeiro plano de uma tela vividamente colorida que mostra uma cena visionária ou paisagem onírica em que Jacó realmente luta com um anjo alado. A tela está dividida diagonalmente por uma árvore e é dominada por áreas de cor ousada, lisa, saturada, um efeito que Gauguin desenvolvera a partir de gravuras japonesas que também foram a fonte das figuras que lutam. É uma pintura em duas metades e dois mundos, que reapareceriam em suas obras mais tardias, onde o povo bretão está retratado mais perto do observador, em tamanho exagerado, exótico, mas essencialmente real. Mas a dupla de lutadores surge como se de outro reino. Como Gauguin comentou em uma carta para Van Gogh, Acho que alcancei uma simplicidade muito rústica e supersticiosa nas figuras. Para mim, este quadro prossegue a paisagem e a luta só existem na imaginação das pessoas que oram após o sermão. Gauguin se afastava rapidamente do mundo natural na direção de uma pintura dominada pela imaginação. Sabemos que Gauguin foi um autorretratista prolífico, mas este está entre os mais extraordinários já feitos. Foi pintado no fim do verão, início do outono de 1888, e foi o resultado de uma sugestão de seu amigo e rival, Vincent van Gogh, que estava em Arles, e queria ficar a par do que os amigos andavam fazendo. Então, ele pediu que Emile Bernard, Charles Laval e também Gauguin pintassem os retratos uns dos outros. E, no fim, eles decidiram que o autorretrato era a melhor maneira de fazê-lo. Mesmo que aqui, Gauguin faça uma certa mesura à proposta original, fazendo este retrato de Bernard, que adorna a parede. Em essência, mesmo que este extraordinário retrato esteja carregado de simbolismo, principalmente aqui nesta inscrição, Le Misérable, para Vincent van Gogh de Gauguin, ele se identifica com o herói Jean Valjean, do grande romance de Vitor Hugo, Le Misérable. O que Gauguin aprecia, e aquilo com que se identifica em Valjean, é a ideia do réprobo de coração de ouro, um homem, e eu cito, cheio de aristocracia e delicadeza interior. Mas ele também enxerga Valjean como um desajustado. Ele defende a tese em uma carta a Van Gogh, que os impressionistas são desajustados modernos, pessoas alijadas da sociedade. Ele prossegue dizendo que este retrato não é só um autorretrato, mas uma imagem para todas as vítimas da sociedade. Eu creio que, neste particular, ele está sendo um tantinho irônico. O outro simbolismo no quadro é ainda mais extremo. Este louco papel de parede, cujo padrão floral parece estar crescendo na cabeça de Gauguin em dois pontos e depois apenas enfeitando a parede ao fundo. Gauguin diz que é o tipo de papel de parede que se encontraria no quarto de uma mocinha e que ele simboliza a pureza do movimento impressionista. Seu rosto parece quase calcinado. Ele diz que é o resultado de ficar perto do forno da cerâmica, mas é o fogo da criatividade que queima. Enfim, eu acho que este é o tipo do autorretrato com um brilhinho no rosto do artista enquanto repobro. Van Gogh observou em uma carta depois que recebeu este retrato que sexo e sangue sempre vencem a ambição em Gauguin. E acho que em seu fim de carreira, Gauguin provou que isso, ao menos em parte, era verdade. O amigo de Gauguin, Van Gogh, morava aqui em Arle, na Casa Amarela, localizada exatamente onde estou, em frente daquele prédio ali. E ele desejava muito estabelecer uma colônia de artistas aqui, no sul da Provence. E ele escreveu incontáveis cartas a seu amigo Gauguin, no norte, implorando que ele viesse para cá. Finalmente, em 23 de outubro de 1888, Gauguin aceitou e veio para a cidade. Apesar de produzir uma obra de muita força em Arle, a estada de Gauguin não foi feliz. Ele não gostou do povo, da luz ou da paisagem e discutia incessantemente com Van Gogh sobre pintura. Gauguin defendia que, na arte, a primazia era da imaginação, enquanto Van Gogh defendia que tudo era uma questão de percepção visual e do ato de olhar. As discussões chegaram às vias de fato na noite de 23 de dezembro, quando, após um jantar na Casa Amarela, que ficava ali, Gauguin saiu para tomar ar e beber alguma coisa. E, depois de passear pela cidade, percebeu passos conhecidos soando atrás dele. Ele se virou e viu seu amigo Vincent com uma expressão alucinada no rosto, brandindo uma navalha que brilhava ao luar. Gauguin disse que olhou para Vincent, que olhava para baixo, e depois esgueirou-se, envergonhado, de volta para a escuridão. Achando que as coisas estavam tanto perigosas, Gauguin resolveu ir dormir em um hotel e voltou na manhã seguinte para pegar seus pertences. Mas havia uma multidão do lado de fora da Casa Amarela, além de um grupo de policiais. Depois que Gauguin falou com um dos policiais, ele descobriu que seu amigo Vincent Van Gogh tinha decepado metade da orelha na noite anterior. Então, numa tentativa de salvar o amigo, de ainda maior constrangimento, mas principalmente para cair fora de Arles, Gauguin pegou tudo o que lhe pertencia e pulou no primeiro trem de volta a Paris. Após breve permanência na capital, Gauguin procurou refúgio e inspiração, uma vez mais na Bretanha. Ele começou a produzir uma sequência de quadros extraordinários, onde a cor é cada vez mais ousada. Ele começa a soltar as rédeas da imaginação. Este quadro é um retrato altamente estilizado de Marie-Angélique Sartre, mulher do prefeito, que Gauguin retrata contra um fundo azul profundo e moldurado por um círculo que lembra um halo, que cria a sensação de um quadro dentro do quadro. À esquerda está uma escultura em cerâmica do Peru, uma espécie de múmia peruana e parte da coleção que a mãe de Gauguin amealhara, usada aqui como um instrumento para apresentar uma visão em paralelo de duas culturas primitivas, uma de sua infância, a outra que ele adotou, a Bretanha. Elemental, rústica, mas ainda atingida de exotismo, tudo está visível nas roupas de Marie-Angélique, em sua pose e, acima de tudo, em seu rosto. Théo Van Gogh declarou que a mulher lembra um pouco uma novilha, mas há algo tão novo, tão interiorano nela, que é um prazer olhar. Marie-Angélique encarou de modo diferente, uma vez que ela era considerada um tipo de beleza na região. Dizem que ela gritou E jogou o quadro na cara de Gauguin quando lhe foi mostrado. Seu interesse nas assim chamadas culturas primitivas aumentou muito, o suficiente para Gauguin planejar outra viagem aos trópicos, vendendo todos os quadros que conseguiu em um leilão em Paris no início de 1891 e levantando 10 mil francos. Após uma breve visita a Copenhague para se despedir de sua distanciada família, Gauguin zarpou em abril, em uma viagem de dois meses, que o levaria aos mares do sul e ao Taiti. Aqui, sob o sol tropical, ele finalmente encontrou um estilo de vida e inspiração para seus quadros, que era um tanto primitiva como fora a Bretanha e profundamente sensual. Creio que minha arte é uma semente, escreveu ele, e no Taiti espero cultivá-la para mim mesmo em seu estado selvagem e primitivo. E assim Gauguin alugou uma cabana de bambu e começou a desenhar e pintar. Mesmo vivendo vidas muito separadas, Gauguin e sua mulher ainda se correspondiam por carta regularmente. Estou trabalhando com afinco agora que conheço o solo nativo e seu cheiro, escreveu Gauguin para Matt. Estou pintando os taitianos de forma muito enigmática, mas levei quase um ano para compreendê-los. O que ele deixou de dizer é que estava agora casado com uma bela garota polinésia de 13 anos chamada Teyamana. Eles eram incapazes de se comunicar verbalmente, uma vez que um não falava a língua do outro, mas Teyamana tornou-se a inspiração visual de muitos quadros de Gauguin, como um historiador da arte declarou. Uma espécie de Eva primitiva dos seus sonhos que foi modelo de muitos de seus melhores quadros. Teyamana olha com os olhos característicamente melancólicos nesta visão pastoral do tai chi, pintada como Gauguin esperava que o lugar fosse e como talvez ele às vezes parecesse. Junto com outra garotinha que toca flauta, ela se senta embaixo de uma árvore à beira da lagoa. No fundo, adoradores cumprem seus rituais e dançam diante de um ídolo polinésio entalhado. Uma cena certamente invocada das profundezas da imaginação de Gauguin e temperada de nostalgia, já que tais costumes religiosos antigos haviam sido totalmente eliminados. Mas a chave da pintura era a cor, cada vez mais como uma tapeçaria lírica onde tudo está perfeitamente equilibrado, mas também com simbolismo se esgueirando. O vestido branco de Teyamana é virginal e contrasta com o cão vermelho, um símbolo da sexualidade masculina ou luxúria. Em outras palavras, como Gauguin explicou, a pintura era como uma espécie de música que eu crio com um arranjo de desenhos e cores, usando como pretexto alguns temas arrancados da natureza ou da vida, sinfonias, harmonias. A arte de Gauguin, assim como seu estilo de vida, cada vez mais se afastava da França, mas ele ainda precisa vender sua obra em casa e assim ele faz uma visita fugaz a Paris para ajudar a promover as vendas. Na ocasião, a pintura de Gauguin foi irrestritamente ridicularizada pela crítica em artigos com manchetes do tipo Rios Laranja e Cães Vermelhos, que expressavam a incredulidade quanto à cor e seu evidente desejo de viver entre selvagens. Desiludido com a França e a civilização em geral e desistindo de chegar a se estabelecer como um artista importante em Paris, Gauguin jurou ir embora de novo para os mares do Sul e nunca mais voltar. E em junho de 1895, aos 47 anos, ele deixou a França pela última vez. Um alcoólatra desesperado e doentio, mais uma vez sozinho no mundo. Quando ele chegou de volta ao Taiti, sua esposa Teamana recusou-se a ter mais alguma coisa com ele, que ficava cada vez mais doente, com problemas de pele e era frequentemente hospitalizado com males cardíacos. Ele também sofria de sífilis, se bem que tenha tomado outra amante, desta vez uma menina de 14 anos chamada Parura. Paradoxalmente, foi durante os últimos e infelizes anos de Gauguin que ele, num Taiti cada vez mais ocidentalizado, pintou suas grandes e mais eufóricas imagens do paraíso. O desejo de Gauguin de empurrar a pintura bem para dentro do reino da imaginação e de caminhar na direção da abstração é brilhantemente exemplificado neste quadro de 1898. Chama-se Fa Rei, que é uma corruptela do taitiano, embelezar-se ou enfeitar-se. E é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas colhem frutas, andam a cavalo e há uma sensação de que algo está prestes a acontecer, um ritual religioso ou um festival. A figura no meio é a espinha dorsal do quadro. E este fantástico, mas curioso gesto vem de um templo javanês e Gauguin tinha uma imagem dele pregada na parede da cabana. Também é uma composição de frisa clássica e, novamente, é uma fonte direta. Gauguin tinha o quadro Primavera de Botticelli ou, ao menos, uma reprodução na parede da cabana, o que se descobriu após sua morte. A pintura é muito harmoniosa, as cores se equilibram, mas há três reinos, o humano, o animal e o vegetal, todos numa espécie de equilíbrio. É uma imagem onde o movimento é muito da esquerda para a direita, um bisbilhotar do meio das árvores frutíferas com uma sensação de espaço e atalhos. Mas também é um quadro em duas metades. À esquerda, estamos mais perto da realidade e a cor mesmo brilhante é suavizada em comparação com o lado direito, onde é como se entrássemos em uma fornalha, mas também em um outro mundo. É como se estivéssemos em um transe ou um estado onírico ou talvez em um espaço mais religioso. Também é um quadro de celebração, cheio de alegria, mas ele celebra o escapismo. Gauguin escapar da Europa Ocidental, mas também seu desejo de fazer a pintura escapar do estrangulamento do realismo. Também é sua última imagem alegre do paraíso. Chegando ao fim da vida, a produção artística de Gauguin reduziu-se rapidamente e ele apelou para um emprego de escritório na cidade próxima para tentar ganhar a vida. Em 8 de maio de 1903, aos 54 anos, Paul Gauguin morreu. Mesmo imediatamente após sua morte, a controvérsia e a animosidade o seguiram e, tendo-se indisposto com o bispo local, foi-lhe negado o enterro cristão e algumas de suas obras foram queimadas por serem consideradas indecentes. Entretanto, sua arte logo cresceu em influência à medida que a tendência do artista a explorar o universo interior da imaginação tornou-se cada vez mais violenta. Sua notoriedade e sua decisão de escapar da civilização ocidental ainda têm ressonância hoje. E Gauguin tornou-se efetivamente um dos grandes modelos do século XX do artista enquanto desajustado. E aí Legenda por Sônia Ruberti